Agora vamos à entrega da lembrança, certificado de participação neste concurso A todos, Dijão Miguel, onde andas tu? Dijão Miguel, chega aqui a cabine, se faz favor Agora assim vamos avançar para a colocação das faixas aí nestes sopas A nossa porta, galera, Carnaval 2023, líder do critério O nosso mestre Sala, mestre Sala da Rainha 2023 Obrigado, um barco de casar, estou muito entendo, estou muito bom, não fosse esta a rainha Solinha, tens de ir ao micro, tens de ir ao micro Alcintos, apagou, só que isso Plante aqui, a chave em mim Essa chapa rentra, aχ, a chave está pra daí Alcintos, eu não... Alcintos, entrega Obrigado. Categoria de fotografia da praz. Pesada nesta sala e a porta da manhã nas sopas. Valerio que tem nas minhas sopas. Mais um ano na vida com o pavião da rainha. Vamos ver isso. A senhora já só está aqui para dar aplausos. É isso mesmo. Ora bem, como é? Vamos avançar os dois elementos de direção. Por exemplo, o Nuno Gomes já está no palco. Nuno Gomes, está no palco? E volta a chamar a palco o Nuno Gomes. Vamos com calma, não apertem com o homem. É isso mesmo. Quem estão, não apertem com o pessoal. Pode pegar, não apertem com o homem. Rapaziada! Vamos ao menino. É isso mesmo! Eu quero pedir uma enorme sobra de palmas para Nuno. que há duas horas atrás estava com 40 graus de febre e mesmo assim não quis falar esta noite ele é uma máquina isto é ruim, rapaziada vamos a isto agora sim, toda a gente em palco nove candidatos, o casal, alguns elementos de direção como é que é? Sabe, Sargento, podemos começar a anunciar? tenho aqui a minha Carla olha o silêncio, que se faz nesta sala então eu quero anunciar a candidata que foi eleita pelos o que é que mandaram a falar? ah, ok, ok só um bocadinho, Sargento, vamos tentar fazer um estico e para o lugar de terceira destaque Sargento, Sargento, a velha já era boa faltam no quarto morris faltam no quarto morris faltam no quarto morris e aqui Vitry Smatirio A conclusão da faixa pela nossa Ministra das Finanças, Sara Pedro. A conclusão da faixa pela nossa Ministra das Finanças, Sara Pedro. A conclusão da faixa pela nossa Ministra das Finanças, Sara Pedro. A conclusão da faixa pela nossa Ministra das Finanças, Sara Pedro. A conclusão da faixa pela nossa Ministra das Finanças, Sara Pedro. A conclusão da faixa pela nossa Ministra das Finanças, Sara Pedro. A conclusão da faixa pela nossa Ministra das Finanças, Sara Pedro. A primeira ministra das Finanças, Sara Pedro. A primeira ministra das Finanças, Sara Pedro. A primeira ministra das Finanças, Sara Pedro. A entrega do certificado à Riga, primeiro a destaque da Igreja Reina 2023. E é o momento em que vamos avançar o Bruno Gomes, o nosso Vasco, maquinista, delante da bateria. Aí está ele, vai revoar, vai revoar a excelência nesta sala. Número, agora contigo, vai revoar o nome e o número da bateria, a única racional! E o Isabel Atçúva, reina da bateria, a única racional! E 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 a única racional! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA